Música Grande movimentação da polícia militar aqui no bairro Bom Jesus, na avenida Marciano de Ávila, onde bandidos nessa madrugada vieram até esse centro administrativo de um banco e tentaram aí arrombar. Inclusive a gente observa os militares aí fazendo verificação no local e a gente vai colher mais informações a respeito desse fato. Música De acordo com as informações repassadas na nossa reportagem, seriam quatro suspeitos que vieram até essa agência. O que chama a atenção é que eles arrancaram o vidro de uma espessura de aproximadamente 5 milímetros aqui deste local, para ter acesso ao interior da agência. Só que a polícia militar continua de diligências até para ver se consegue localizar esses autores, tendo em vista que o local ficou desta forma, onde eles tiveram todo o acesso ao interior desse local. Olha, dando sequência a esse arrombamento no centro administrativo dessa agência bancária, a gente observa aqui pelo lado de trás, inclusive, que é monitorada aí por câmeras, os bandidos tiveram acesso a essa lateral, inclusive arrombaram essa porta. Os bandidos deixaram uma bolsa, contendo o pé de cabra, também luvas e a toca ninja para esconder o rosto. A gente observa do lado, em cima do telhado, uma escada que eles utilizavam aí para subir até o telhado, para ter mais acesso. E logo ali a gente observa uma janela aberta. Ali eles podem ter entrado dentro da agência. A polícia conversa com uma varredura aqui no local para chegar à prisão desses suspeitos. Nós recebemos uma denúncia que haviam indivíduos suspeitos rondando a agência. Chegamos com três viaturas para verificar o local. Não encontramos nenhum suspeito, porém, existe um vidro ali que está arrancado. E a gente já fez contato com o sistema de segurança da agência. Nós vamos fazer o adentramento, verificar lá dentro. No caso aí, a polícia militar ainda continua a diligência para chegar à prisão dos autores. Exato. Tem os dados do veículo, vamos puxar as imagens e vamos ficar monitorando o local aqui durante a noite. Tchau. Tchau.